Já está em exercício a comissão de inquérito responsável por investigar o caso de exploração sexual de reclusas no estabelecimento penitenciário especial para mulheres da província de Maputo, conhecida como Cadeia Feminina de Ingliavela. Ao todo, a comissão é constituída por dez membros, sendo quatro elementos do Ministério da Justiça, um do Serviço Nacional de Investigação Criminal e quatro da Sociedade Civil, nomeadamente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados, da Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica e da Igreja Anglicana. Esta comissão é liderada por Sinai Nhatitima, juiz jubilado, que prometeu transparência na investigação. Para já, tal como todos os cidadãos que acompanham este caso, os membros da comissão que foram indigitados também estão preocupados e profundamente preocupados em trazer à superfície toda a verdade. A comissão tem 15 dias úteis para apresentar a resposta da investigação, sendo que Nhatitima promete pragmatismo nos seus trabalhos, de modo a trazer as respostas que a sociedade pretende ter sobre este caso. Partimos também com alguns princípios básicos. O princípio, digamos, da presunção, da inocência, da colaboração. Também temos que ser pragmáticos. Entretanto, 17 organizações da sociedade civil submeteram, junto à Procuradoria-Geral da República, nesta segunda-feira, 21 de junho, uma queixa-crime, defendendo que os casos denunciados pelo CIP se configuram em infrações criminais. Sendo que as matérias criminais, é importante que o procedimento criminal adequado aconteça, que não dispensa as sanções disciplinares a cargo das instituições responsáveis. Com isto, nós hoje iniciamos uma ação de participação criminal, uma queixa-crime, contra o diretor do estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, o vulgo cadeia feminina de Ingliavela, contra todos os agentes e funcionários do Estado afetos daquele estabelecimento que estejam implicados nesta ação, funcionários do CERNAP ou a serviço do CERNAP, e outros atores ora desconhecidos que possam ser implicados nesta ação. Estas organizações defendem ainda a responsabilização do Estado pelos atos praticados na cadeia feminina de Ingliavela. Para nós é importante que haja uma investigação independente, uma investigação que esteja consciente de que, até que se prove contrário, qualquer um dos atores, incluindo quem faça parte da comissão de inquérito criada pelo Ministério da Justiça ou não, pode estar implicado nesta situação. É importante envolver nesta ação a Procuradoria-Geral da República, e para nós isto não dispensa a ação de outros atores. Uma outra questão para nós importante é que a sociedade civil, em particular as organizações subscritórias desta queixa-crime, possam ser constituídas parte interessada neste processo. Quitéria Guirengan referiu que as organizações da sociedade civil prometem levar o caso ao Presidente da República para pressionar para que a comissão de inquérito seja independente. Alfredo Júnior, para a Voz da América.